Pai, o mundo se está em me cobrar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora, a glória de Deus Cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por toda eu vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Perdoa, toda vez que me triste assim Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo, mas eu sei Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo se enche em me cobrar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora, a glória de Deus O que foi? O que foi?